Eu resolvi filmar aqui de mais de pertinho, o portal de Cajuru ele é simplesmente lindo, maravilhoso, quem vier aqui em Cajuru vai ficar surpreendido não só com o portal, com o rio, com as pontes, o pontilhão ali, com as manobras do trem no decorrer do dia, da noite, da madrugada, mas vai se encantar também com o povo, com a cidade, uma cidade mais moderna, uma cidade que tem se destacado bastante, ela está aqui pertinho de Divinópolis, quem vem de Belo Horizonte em sentido Divinópolis, passando por Itaúna, aí você entra em Salgados e vai sair aqui em Cajuru, essa via aqui é a via de acesso, que quem está saindo de Cajuru indo para Divinópolis, ou quem está vindo de Divinópolis, está chegando aqui, esse é o portal de carne do Cajuru, um dos mais lindos que eu já vi, muito bonito mesmo, muito chique, gostei.